O Valdeci vai explicar porque as empresas não são obrigadas a aceitar as propostas. Foi um contrato que foi feito a partir de uma licitação, que já tem alguns anos, está sendo renovado anualmente, e as empresas não são obrigadas a aceitar os itens que nós pedimos. Então, não é questão da administração. Por lei, a empresa assinou o contrato de acordo com o que foi licitado. Então, tem alguns itens que, no entendimento da empresa e da própria administração, ferem, inclusive, a lei. E, com relação à segurança também, é importante, os conselheiros já sabem, mas é importante sempre ressaltar, nós adquirimos 350 câmeras que já começaram a ser instaladas em todos os quatro campi. Começamos pela biblioteca com 35 câmeras, 40 câmeras na biblioteca, então já estão instalando, e a empresa tem 60 dias para concluir a instalação. Então, as câmeras também têm câmeras de curto e longo, curto, médio e longo alcance, de até 800 metros de alcance, e o posicionamento das câmeras seguiu um estudo de sensação de segurança feito em comum acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o DAC e a nossa equipe técnica. Então, isso também vai ajudar na segurança, porque, infelizmente, sem nenhuma redução de quadro, nós temos índices alarmantes de segurança. O que a Polícia Militar diz é que nós temos um efetivo, que é quase o dobro do que a Polícia tem na Asa Norte inteira, juntando Asa Norte, Noroeste, Vila Planalto, e os nossos índices de segurança impactam negativamente toda essa região. Então, alguma coisa está errada aí nessa situação. Valdeci. Boa tarde a todos e a todas. A professora Marça faz a tua resposta e caberia a mim. Mas, contudo, eu vou dizer, os contratos nossos foram firmados em 2016, quando a universidade estava numa situação financeira bastante favorável. De lá para cá, nós tivemos uma redução substancial no nosso orçamento. Em função dessa redução e a incapacidade nossa devido às questões orçamentárias, tivemos que fazer algumas repactuações. E, dentre elas, especificamente a de segurança que foi citada, a empresa de segurança, pela 8666, nos permite fazer redução de 25% de forma unilateral. Acima desse valor, tem que ser um acordo das partes. Se a empresa disser que não aceita, não tem como a gente fazer, teria que fazer um novo contrato. Então, essa é uma das questões. Ainda assim, essa empresa, que é a empresa Life, colocou na mesa uma proposta, que é uma proposta vantajosa para a universidade, foi uma redução mensal na ordem de 114 mil reais. Esse valor inclui, por exemplo, duas súmulas do TST, a 444 e a súmula 60, a 444 é aquela que permitiria pagar os servidores em dobro de dias trabalhado. A súmula 60 é a súmula que pagaria os servidores o adicional noturno depois de 10 horas da noite, às 5 da manhã, que se prorrogasse. Essa foi uma das questões. Reduziu-se outro esquisito, tipo INSS, reduziu o FGTS, de forma tal que chegou uma redução na ordem de 114 mil. É o que a empresa propôs. Acima disso, como a gente já fez as reduções, depende da que é a essência da empresa. Se a empresa disser que não concorda com a redução, nós não temos alternativa. A alternativa, então, seria romper o contrato. Romper o contrato, no momento desse, é impossível, porque uma licitação demora seis meses e nós não temos como ficar aqui desamparado. Essa é a questão que aconteceu com a empresa, basicamente, que foi citada, de vigilância. Obrigada. Professora Ana Lúcia. Vou ser breve. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou professora do curso de museus aqui da universidade. Há cerca de dois anos atrás, a gente desencadeou um projeto de pesquisa fazendo um diagnóstico, um levantamento dos nossos museus, das unidades que se autodenominam museus. Agora, para esse ano, agora, a gente vai começar agora em meados de maio, a gente vai fazer o término desse diagnóstico, uma segunda parte desse diagnóstico, das coleções universitárias, tentando dar conta do patrimônio cultural, científico e tecnológico que nós temos, porque a gente também entende, como todos aqui, que o conhecimento e o acesso a esse conhecimento é um direito de todos. Então, eu dou esse informe e peço a gentileza do acolhimento dos nossos alunos pesquisadores, que vão a todas as unidades, nós mapeamos todas as unidades, núcleos de pesquisa, laboratórios, aplicar esse diagnóstico, porque nós temos a intenção de, na primeira semana de novembro, fazer um evento para divulgar esse diagnóstico acerca do patrimônio cultural, científico e tecnológico da universidade. Obrigada. Obrigada e parabéns, professora Ana Lúcia. Fico muito feliz de ver como o nosso curso de museologia está avançando. Professor Gladstone. Vamos bater palma. Tem que comemorar o que é bom, não é? Porque o filho dele é aluno da museologia. Quero cumprimentar a todos os conselheiros e conselheiras, a reitora, ao vice-reitor, manifestar a minha solidariedade à professora Simone e à Fave. Nós, no IEA, também fomos vítimas das agressões que estão sendo impostas a professores, alunos e dirigentes e servidores dessa instituição. O IEA recebeu três fonemas com ameaças porque a gente abrigou funcionários da reitoria que estavam fazendo a folha e fomos ameaçados. Encapuzados passaram com pau, com facão, com cano na frente do IEA. Então, eu quero fazer uma distinção porque o IEA, eu não vou ler a nota, ele publicou a nota na quarta-feira à noite, alinhada também à nota que a Fave divulgou manifestando a sua indignação com o que estava acontecendo. Mas a nossa nota faz menção à invasão da reitoria. Nós não consideramos que foi uma ocupação, mas a gente considera que foi uma invasão à reitoria. Segundo ponto, foi muito bom que alguns conselheiros se manifestaram antes e falaram da importância do movimento estudantil e acho que a gente tem que diferenciar nosso aluno de marginais que estão aqui nessa universidade. Tem marginal que está aqui com a ação marginal à lei que tem matrícula e tem outros que não têm matrícula. E que quem está correndo atrás deles aqui o tempo inteiro é o Valdeci, com equipe reduzida, porque eles têm uma organização, conforme a própria reitora falou. A gente está sofrendo guerrilha urbana aqui dentro. Então, nós temos que tratar isso com a devida consequência administrativa e jurídica. A gente espera, reitora, que isso seja feito e apoia. A gente quer que esses cidadãos que estão tendo atitude marginal, intimidando nossos alunos, professores, dirigentes, servidores, tenham consequência administrativa e jurídica. Obrigado. Obrigada, professor Gladstone. O senhor vai ter oportunidade de colocar em ação na comissão de sindicância que o senhor é membro. Então, é muito importante, e também nós fizemos uma nota, não sei se foi na quarta-feira, então é muito importante, vai ser muito importante a sua atuação também na comissão de sindicância. Professor Diaz. Boa tarde a todos e todas. Bom, gostaria de... no apoio ao que o professor Gladstone falou, o que eu gostaria de falar, em parte, ele já disse, em parte, o que ele já disse, porque o sentimento que eu tenho dos meus colegas lá na Química é que agora é o que vai ser feito em situações de novas ocupações ou invasões, como essas duas que aconteceram agora. Porque a gente falou muito aqui que isso não é compatível com o movimento estudantil, que a gente tem marginais atuando como parte do movimento estudantil, e a gente está incapaz no meio de tudo isso. Eu acho que, assim, o movimento estudantil, para o seu próprio bem até, ele tem que ser capaz de falar, olha, essas pessoas estão invadindo, fazem parte do movimento estudantil, essas pessoas não fazem parte, e assumir essas coisas depois. Porque é muito fácil o estudante ou o movimento estudantil, o que se diz movimento estudantil, na hora que a pessoa vai invadir um prédio, falar que é do movimento estudantil, e depois a pessoa pegar aí na saída, que teve uma ação... Só um minutinho, professor. Tem um celular tocando aí? Está atrapalhando o professor Dias. Desculpa, professor. As pessoas que, na hora da saída, falam que não são do movimento estudantil depois. Eu acho que, por exemplo, quando houver uma ocupação, por exemplo, do BSA, do ICC, o movimento estudantil tem que se manifestar. É ele que está ocupando? Se é ele que está ocupando, é um ato político? Ok, então a gente encara isso como ato político. Agora, se por acaso na saída ele pega e a gente constata depredação, a gente constata uma violência, como aconteceu agora contra estudantes e professores sendo expulsos de sala de aula, se o movimento assume isso como é do movimento estudantil, ele tem que assumir as consequências disso. E se ele pega e fala que isso não é a gente, na minha opinião, isso é caso de polícia. Eu acho que o que aconteceu na reitoria a colega aqui falou que agradeceu de não ter envolvido polícia, mas depois que as pessoas saíram a gente viu que era caso de polícia. Eu acho que a gente tem que tentar lidar com, tentar ver como a gente vai lidar com novas ocupações agora. Eu até gostaria, não sei se os estudantes estão inscritos, eu gostaria de ouvir eles, porque, por exemplo, a ocupação que teve nos pés de sala de aula na quarta-feira, isso foi ato do movimento estudantil? Se foi, eu acho que ele deve desculpa aos estudantes que foram expulsos e aos docentes também. Se por acaso não eram, a gente tem que saber quando não é, para tomar as devidas ações. Obrigada, professor Jesse. Você estava aqui no início, quando eu relatei o que aconteceu, e falei que, em função da forma como nós dialogamos antes, nós nos comprometemos a não fazer a punição em função do movimento, mas que os danos seriam avaliados e responsabilizados. E que depois que assumimos a reitoria, vimos que o que tinha havido aqui foi uma devassa no prédio da reitoria, e por isso nós acionamos a Polícia Federal. Eu gostaria de fazer uma sugestão. Quando houver ocupação, eu acho que as pessoas, ao saírem do prédio, elas têm que ser identificadas, não sei se isso está acontecendo, elas têm que ser identificadas, se elas não estão com o documento, elas deveriam ser tiradas foto dessas pessoas, porque se por acaso elas não causaram nenhum dano ao prédio, não roubaram nenhum item, elas não têm nada a temer. Mas se depois for constatado que houve algo errado, que foi praticado aqui dentro, as pessoas foram identificadas, e é mais fácil depois de serem buscadas para tomar depoimento, para serem responsabilizadas. Eu acho que essa identificação é importante. Tá bom. Obrigada, professor Jess. Professora Vânia. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu tenho dois pontos importantes. O primeiro, eu me preocupo muito mesmo com os servidores da reitoria, do adoecimento ao longo de todo esse processo. Porque eu acho que não é fácil, eu vi a quantidade de alunos que vieram, da forma que eles entraram, eu acho o movimento estudantil, ele é válido, desde que não haja violência e desde que não haja violação da intimidade do outro, como o vice-reitor falou. Então, eu me preocupo muito com o adoecimento dos nossos servidores. Eu não entendo um movimento que, disso lutar pelos terceirizados, eu vi, mais de uma vez, o pessoal da limpeza do IP chegando apavorado porque tinha sido expulso da zeladoria por alunos extremamente agressivos. Não vou dizer alunos, porque a gente não sabe o que eles estavam. Exatamente, a gente não sabe, então eu não vou dizer alunos porque não posso dizer se são ou não são alunos. Então, a minha primeira preocupação é com o adoecimento. E não só. De todos os vídeos que eu vi de quarta-feira, um eu fiquei triste, muito triste, que foi de uma professora pedindo, pelo amor de Deus, para deixarem os alunos fazerem a prova, que já era a segunda vez que eles estudavam para aquela prova e tinham tido ocupação do prédio, não tinham deixado, para mim, ocupação, não, para mim, nesse caso, foi invasão, e não tinham deixado eles fazerem. Começaram a gritar, greve geral, greve geral, a professora e os alunos saíram muito nervosos. Eu fiquei muito entristecida, porque eu tenho um amor muito grande para essa universidade, prevenho uma violência tão grande. Então, professora, eu já coloco o CAEP e o instituto abertos para esses servidores, porque eu acho que os servidores, por exemplo, um servidor fazer a complexidade, que é fazer uma folha de pagamento, uma coisa que a gente depende do financeiro, em uma situação, em um lugar onde está sendo ameaçado de ser invadido. Isso é inconcebível. O segundo ponto que eu gostaria de dizer, e aí eu quero registrar em ata, foi a acessibilidade que eu tive à professora Marcia e ao Valdeci. Os dois foram fantásticos todas as vezes que o instituto ligou. Com a crise toda, tanto ela quanto ele atendeu a direção do instituto. Isso não foi uma? Não, não foi uma. Não atrapalhei a sua gindade. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Então, eu acho que o Valdeci, a professora Marcia, nessa situação toda, principalmente a reitora, ela negociou de todas as formas, ela tentou não receber ajuda externa, mas é muito triste você ver os alunos desocuparem na segunda e na quarta-feira assistir vídeos de agressividade muito alta. Então, eu acho que a gente tem que repensar como educadores o que está acontecendo. E a gente já sabe que não é só gente daqui, a gente já sabe, já só foi detectado que tem gente de fora. E isso é mais triste. E a professora, a senhora chamou de organização que está por trás, e eu vou completar, porque eu posso, talvez a senhora não. Para mim, isso é uma organização criminal, criminosa. Bem público e bem pessoal, isso para mim está tudo errado. Obrigada. Obrigada, professora Vânia. Professora Vânia, obrigada. É um prazer falar com a senhora. E a professora Vânia e a professora Simone são duas fontes importantes de informação sete horas da manhã. Então, quando... E a professora Lívia. Então, são três fontes de informação importantes, porque é um bom radar que nós temos. E eu estou realmente à disposição, porque, às vezes, a gente consegue impedir alguma violência, como hoje na FE, que houve uma violência por dez pessoas que iriam impedir todo o resto da FE de trabalhar. E aí o Valdeci correu lá e conseguiu resolver também. Scarlett. Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de dar alguns informes sobre as últimas assembleias que têm sido realizadas pelos estudantes, tanto aqui no campus do Darcy Ribeiro, quanto nos outros campos. Na última assembleia realizada a semana, a Assembleia Geral Estudantil, que contou com a participação de 1.397 estudantes, foi deflagrada a greve geral. E, a partir daí, se estabeleceu, como um dos encaminhamentos da assembleia, um comando de greve estudantil. A primeira reunião desse comando se deu hoje. Hoje também houve uma assembleia há algumas horas na Faculdade da Ceilândia, com a participação de 439 estudantes. Lá também foi deflagrada a greve estudantil, assim como já havia acontecido na FUP. Então, nós temos tido assembleias em vários cursos, além dessas assembleias que acontecem em reunir estudantes de vários cursos no campo. Ou seja, existe um movimento muito grande de adesão à greve por parte dos estudantes. Portanto, nós não podemos ignorar que esse movimento existe. Eu sou estudante de administração e, como há também a greve dos trabalhadores terceirizados, eu não estou tendo aula. E apoio a greve, porque eu acho que as reivindicações da greve são justas, eu construo a greve, faço parte do comando de greve. E eu acredito que aqui, no Consune, a gente precisa tomar uma posição em relação à orientação das unidades acadêmicas sobre a situação das aulas dos estudantes, porque existem vários estudantes que apoiam a greve e não estão tendo aula, enquanto os outros que também apoiam estão tendo aula. A gente precisa dar uma orientação para as unidades, para organizar um pouco isso. Fazer o debate nos conselhos das unidades acadêmicas, porque não dá mais para ignorar esse movimento. Nós temos dois segmentos da universidade em greve. Sobre a situação referente ao centro acadêmico de agronomia. O DCER entregou a sugestão na semana retrasada, então o DCER não poderia tomar nenhuma posição em relação a isso. Mas nós fizemos essa discussão também na reunião do comando de greve. O que acontece? A situação é um pouco complexa. A universidade tem muitos estudantes, e nem todos os estudantes se articulam da mesma forma. E quando houve o ato, na semana passada, houve piquete nas entradas do ICC, do ICC Sul. Algumas estudantes foram agredidas, e pelos relatos foram estudantes de agronomia. Tem vídeos disso, foram feitas denúncias. Estou dando informe, gente, por favor. Tem denúncias, já foram feitas denúncias sobre isso. Então, um setor minoritário de estudantes, que eu desconheço, mas eu imagino que sejam estudantes, resolveu pichar o Centro Acadêmico de Agronomia. Não é um consenso entre os estudantes dessa ação e apoio a essa ação. Existem vários centros acadêmicos que condenam a ação no Centro de Agronomia. Mas, a partir daí, a situação piorou. Porque pegaram fotos de estudantes de ciências sociais, antropologia, espalharam fotos desses estudantes nos grupos da agronomia e de outros grupos de outros cursos. E esses estudantes estão recebendo ameaças, seja pelo Facebook, Twitter, seja nos corredores do ICC. Ou seja, a situação está mais grave. Eu acho problemático a gente trabalhar com a Polícia Federal nessa situação. Eu acho que a gente precisa resolver esse problema dentro da universidade. Porque, há pouco tempo atrás, nós estávamos com receio de uma intervenção federal aqui na universidade. E eu acho que a gente precisa refletir um pouco melhor sobre isso. Outra coisa em relação... Scarlett, já foram quatro minutos. Professora, eu sou a única estudante a falar agora, eu vou demorar um pouco mais. Porque outros professores demoraram dez minutos aqui e nós não estamos bem representados aqui. Sobre a situação da ocupação que aconteceu na reitoria. A ocupação que aconteceu na reitoria, ela também não foi consenso no movimento estudantil. Existe muita discussão sobre isso. Nós temos feito discussão no comando de greve, sobre a situação dos piquetes. Então, o que nós estamos buscando agora é conversar com os professores, conversar com outros estudantes sobre a situação. Nós tivemos audiência pública agora no Senado, tem estudantes lá. Depois, os estudantes foram impedidos de entrar na audiência do Senado. Quem está representando lá é a reitoria, o professor Paulo César. E quem está representando o Ministério da Educação é o rapaz responsável pela comunicação do Ministério da Educação, que provavelmente publicou aquela nota lá no Correio Brasileiro. Então, assim, o que nós estamos pedindo é que os conselhos façam a reflexão com todos os seus professores, porque a reivindicação da greve é justa. Nós estamos nos manifestando contra o corte orçamentário do MEC e entendemos que isso se reflete aqui nas demissões dos terceirizados, nos problemas com as bolsas dos estagiários, com as bolsas da assistência do Antil, com a proposta de aumento do restaurante universitário. E, obviamente, nós não vamos aceitar isso, porque isso prejudica um conjunto muito grande de estudantes. Então, não dá para a gente simplesmente ignorar esse movimento e tentar criminalizar a totalidade do movimento. Então, acho que aqui no Consulinho, a gente precisa tomar uma posição sobre isso e fazer essa reflexão. Obrigada. Obrigada, Scarlett. Bom, apenas alguns pontos levantados pela Scarlett. Acho que ninguém está criminalizando o movimento estudantil. Trata-se, como foi apresentado aqui, de uma situação aqui no prédio da reitoria que realmente é uma obrigatoriedade hoje de se toracionar à Polícia Federal. Como foi relatado aqui. Se trata-se dessa situação que nós achamos aqui na reitoria com grandes indícios de que não se tratava em absoluto de estudantes. Luvas cirúrgicas, arquivos, demais arquivos que foram revisados sistematicamente. Enfim, tudo o que foi relatado aqui, que não é movimento estudantil. Eu acho que não, eu acredito que não seja, firmemente acredito que não seja. Enquanto a greve, obviamente o DEC está acompanhando, a situação está avaliando, vamos avaliar, continuar avaliando, e o CEP vai tomar, caso seja necessário, as medidas em função do desenvolvimento do próprio processo. Era isso. Só complementando em relação à greve, tanto a greve estudantil... A greve de terceirizado é uma greve que tem que ser vista com o empregador, que são as empresas, não é a universidade. O que a universidade tem com essas empresas é um contrato de prestação de serviço. Então, se falta um porteiro, se falta alguém da limpeza, a empresa tem que repor essa pessoa. É assim que é o contrato entre a universidade e essas empresas. Por lei, nós temos a obrigação de exigir que as empresas não tenham... não haja vacância dos serviços, não haja prejuízo. Isso aí é a nossa relação com as empresas. Com relação aos servidores do quadro, existe um comunicado do DGP, que já foi encaminhado, que tem que seguir uma legislação que é nova, uma orientação da AGU e do Supremo desde dezembro de 2016, e que, no final da greve, tem que haver a devida apuração das faltas, ou o servidor, dependendo se houver acordo com o sindicato, tem corte de ponto, ou reposição de horas. é diferente do que existia no movimento sindical antes, e o próprio movimento sindical já se adecou a essa nova sistemática. Lembrando que a greve dos servidores é a partir do dia 28, em função do comunicado que chegou no dia 24 ou dia 25. Então, tudo isso foi informado pelo DGP, e isso vai ser tratado do ponto de vista da legislação da 8.112, sem nenhum problema. Com relação à greve dos estudantes, também, obviamente, os estudantes têm direito de fazer greve, o que os estudantes não podem é impedir quem quer assistir aula de assistir aula, e impedir o docente que não está em greve de dar aula. Eu assisti vários vídeos de professores que foram escurraçados de salas de aula. Esse é o termo. Professora implorando para dar prova, o outro professor também que acabou quase aos prantos na sala de aula. Então, isso não é greve. Então, greve a gente faz por convencimento. Greve a gente faz, piquete também se faz, mas sem impedir que as pessoas que não querem fazer greve trabalhem ou assistam a aulas. Então, a gente não pode obrigar. Então, greve não se faz por obrigação. Greve se faz por adesão. É assim, isso é democracia. Do outro modo, já não é democracia. Então, é isso que a universidade tem que cuidar. Nós estamos observando, vamos continuar observando, mas vamos continuar retirando qualquer bloqueio que seja feito nas salas de aula e nos prédios de aula. Isso tem que ficar bem claro também. Perci. Professor Perci, do Instituto de Ciências Humanas, vice-diretor, estou aqui falando em nome do Instituto de Ciências Humanas, substituindo o professor Mário Diniz, de Araújo Neto, que está convalescendo de um tratamento e justificou sua ausência. Eu trago um informe relativo à reunião que tivemos da diretoria do Instituto, da direção do Instituto de Ciências Humanas, na quarta-feira à tarde. E estávamos numa expectativa positiva em função dos desdobramentos da negociação. Inclusive, não fomos citados aqui, mas o Instituto deu colaboração à mediação, cedendo suas instalações para duas rodadas de negociação com o professor Paulo César, representando a reitoria. Infelizmente, essa iniciativa de alguns professores não surtiu o efeito desejado, mas foi uma primeira iniciativa de mediação ao impasse. E aí nós estávamos na expectativa positiva com o desdobramento do fim, da desocupação da reitoria, mas fomos surpreendidos pelos informes dos professores do Instituto do impacto da greve dos estudantes nas atividades de ensino, pesquisa e extensão do Instituto. Aí tomamos a iniciativa ontem de fazer um levantamento do impacto da greve no Instituto, que congrega serviço social, história, filosofia e geografia. Não tivemos o retorno de todos os departamentos, mas eu vou passar a ler rapidamente para contribuir aqui com a avaliação do quadro de que se encontra o Instituto. O Departamento de Serviço Social teve o centro acadêmico antes mesmo da deliberação do DCE quanto à greve, fez uma assembleia entre os estudantes de serviço social e no dia 30 deliberaram por greve. E aí, imediatamente, o que nós recebemos de informe do Departamento de Serviço Social é que houve uma reunião dos professores do Departamento de Serviço Social e eles assinaram a seguinte nota. Nota de apoio à greve dos estudantes da Universidade de Brasília. Manifestamos apoio público à iniciativa de greve das 12 estudantes de serviço social deliberada em assembleia do curso no dia 30 de abril e no dia 2 de maio... Três minutos. ...e no dia 2 de maio pela Assembleia Geral de Estudantes da Universidade de Brasília. Nosso apoio se fundamenta na necessidade urgente de reagir aos ataques deferidos contra a Universidade Pública Brasileira e, de maneira especial, à UNB. Além do apoio político, os professores e professoras que assinam a presente nota se comprometem também a não prejudicar os estudantes que estiverem no exercício do seu direito político de se manifestar e reagir aos ataques à Universidade Pública, gratuita e socialmente referenciada. Da filosofia, nós tivemos do programa de pós-graduação do PPGM, não vou ler tudo aqui, mas eles fizeram a avaliação de que realmente está atingindo a cátedra arcai do PPGM, atingiu o ensino da pós-graduação, a greve, e também a situação das vagas que estavam a serem contratadas de estagiário foram suspensas. Houve uma perda de duas vagas. Nós fizemos esse levantamento. Da geografia, tem a situação informal, mas não formal, de que realmente as atividades de ensino foram bastante prejudicadas. Então, de maneira geral, o que eu posso dizer é que o Instituto de Ciências Humanas, os seus quatro departamentos estão de forma bastante significativa, em torno de 60% a 80% de suas atividades de ensino na graduação. Não sei exatamente na pós, porque nem todos os programas do Instituto se manifestaram, mas estão todas elas sendo diretamente prejudicadas pela greve. Obrigada, professor Perce. Obrigada. Eu realmente não mencionei a tentativa de alguns professores de também mediar lá no início. Eu agradeço. Entre eles, o senhor. Professor Mamed. Boa tarde a todos. Assim como o ICS, a gente na Faculdade de Direita também teve a expectativa de que a desocupação do prédio da reitoria, a negociação feita, e aqui eu parabenizo também a comissão e a administração superior da universidade, fosse redundar na retomada das normais atividades acadêmicas. Até porque a semana passada foi uma semana perdida, realmente. Apesar dos esforços do prefeito, do Valdeci, os vigilantes ficaram sem ir, ou então iam substitutos, não eram rendidos na hora certa e iam embora com a chave. E aí a gente não tinha nem como abrir as salas. O vigilante substituto chegava depois do horário das aulas, quando os docentes já tinham desmobilizado suas aulas normais. E aí a gente teve essa expectativa de que nessa semana os trabalhos iam ser realmente retomados. a partir da quarta-feira, até enforcando a própria segunda em função do feriado da terça-feira. Só que começaram as ocupações de alguns prédios. E eu acho importante dizer que na faculdade de direito nós temos só sete salas que comportam o número de alunos exigidos nas disciplinas obrigatórias. Nós temos no mínimo 60 alunos em cada disciplina obrigatória. E só sete salas que comportam. As outras são para disciplinas optativas e da pós-graduação. Então nós utilizamos muito os dois pavilhões, o Pátio PJC e o BSA Norte. E aí começou já na tarde da quarta-feira a ocupação. E eu vi que assim que a iniciativa da segurança do Valdeci era muito correr atrás dos fatos. De novo ontem. Os dois pavilhões estavam fechados, o BSA Norte também. O Valdeci chegou lá já era quase oito horas. Ora, quase oito horas os professores também já tinham desmobilizado suas turmas. Então o que eu quero é dar esse informe de que para nós na faculdade de Direito e eu entendo, quero expressar que posso até ser desmentido futuramente, mas a expectativa dos estudantes e dos professores é de retomar normalmente as atividades, até porque esse é um semestre atípico de Copa do Mundo e tal, e nós vamos ser impactados também por esse calendário. Nós não tivemos normalidade nessas duas semanas. Eu mesmo uma disciplina do BSA Norte, nem na semana passada nem nessa semana eu consegui dar aula. Então, eu queria saber, eu ouvi do Valdeci assim por fora, que há uma nova estratégia para enfrentar esse problema, que ele está indo agora para os prédios com os vigilantes muito mais cedo para assegurar a efetiva abertura dos portões. Se isso funcionou a partir de hoje, se isso dá para assegurar que aqueles professores, aqueles alunos que querem ter aula poderão fazê-lo a partir de agora. O segundo aspecto para concluir, professora, era mais no sentido de que, pelo que nós soubemos, a desocupação abriu uma mesa de negociação. Se houve algum avanço por parte da administração na negociação dos diversos pontos que estão aí colocados. A gente vê que a bandeira do Sintifub, com a greve deflagrada ontem, foi redução dos valores dos contratos sem demissões. Houve algum avanço nesse sentido? Essa mesa redundou em alguma revisão das medidas anteriormente anunciadas? Porque nós estamos diante de uma realidade inafastável. Os estudantes, em sua maioria, estão em greve e os servidores também. Como é que a gente vai enfrentar isso? Eu entendo que a gente não pode fazer uma greve contra nós mesmos. Eu acho, eu sempre afirmei, sou muito cético sobre o que o MEC e o governo Temer podem oferecer para a ONB ou se eles estão preocupados que a gente está paralisado ou não. Eu acho que a gente tem que tratar a coisa aqui interna corpores aqui. Então, eu questiono, internamente, o que a reitoria pode, nessa negociação, com os terceirizados, com o Sintifub, com os estudantes, oferecer para que, de alguma maneira, esse clima de desconforto seja quebrado? Porque, professora, as empresas, deu para perceber, saíram distribuindo de forma indiscriminada visos prévios, até para se resguardar na possibilidade de novos cortes dos contratos. Isso acaba refletindo negativamente na reitoria, porque fica aparentando que é a iniciativa da reitora. A gente vê que é muito mais uma estratégia das empresas. Então, eu questiono esses aspectos para que a gente possa tentar oferecer soluções internas que, de alguma maneira, desanuviem esse ambiente. Obrigada. Professor Mamédio, o Valdeci vai responder primeiro, depois eu respondo à segunda pergunta. Enquanto prefeito da Universidade de Brasília, sou responsável pela estrutura da instituição. Então, eu procuro da melhor forma possível atender todas as demandas, todos os professores, e também tenho tentado, feito o máximo, esforço máximo no sentido de assegurar que as salas de aula permaneçam abertas. Esse é o nosso dever. Eu acho que aqui eu tenho recebido um pedido sem número de professores que querem dar aula, que estão com dificuldade, que as salas estão fechadas. Bem, nós temos corrido, nós temos colocado as nossas forças de segurança atentas para que a gente mantenha os prédios abertos. Com a substituição, com a troca do novo diretor, eu chamei, então, para a minha responsabilidade a segurança privada da Universidade, do gabinete, do prefeito, e estou fazendo isso praticamente juntamente com os assessores da prefeitura, administrando essa crise. Como é que nós resolvemos fazer? Nós resolvemos pedir um reforço das empresas terceirizadas. Nós estamos fazendo barreiras agora, nós vamos resistir aos ataques e às invasões. Infelizmente, nós temos que procurar assegurar o funcionamento das salas de aula, porque nós estamos sendo muito cobrados por parte dos docentes. Então, nós vamos fazer isso agora para frente e nós vamos realmente resistir o máximo até quando pudermos. Depois, se nós realmente não conseguimos fazer, então, nós temos que procurar outros meios. Mas, por enquanto, o que nós temos é as forças contratadas e nós vamos procurar fazer isso, professor Mamédia. Essa é a nossa intenção, tanto que hoje, com as ações que a gente tomou, com as decisões que nós tomamos de ontem para hoje, os pédios estão funcionando normalmente hoje. Obrigada. com relação à mesa, professor Mamédia, nós já tínhamos instalado essa mesa já há algum tempo, não é de agora. E já desde o ano passado víamos pedindo sugestões para todos, inclusive nas reuniões públicas, sempre pedimos sugestões. Infelizmente, essas sugestões só chegaram praticamente agora, depois que já estava tudo praticamente fechado. Então, às vezes, a gente vê um discurso, mas no documento ele não chega. E agora, recentemente, já depois das negociações muito avançadas, chegaram algumas sugestões. Mesmo assim, nós acolhemos, estudamos, algumas delas que ferem direitos, por exemplo, tirando licença maternidade. Então, nós não podemos uma universidade aceitar que uma proposta venha para tirar licença maternidade de um trabalhador. Nem podemos e nem devemos. Então, são algumas sugestões retirar equipamentos de segurança que são obrigatórios por lei. Então, esse tipo de economia, nós não podemos, eles são, não tem como fazer. Então, nesse aspecto, o que avançou? Então, o que nós nos comprometemos com os estudantes que estavam na ocupação foi de soltar um comunicado para as empresas que ainda não tinham terminado as negociações conosco que se pudessem, que não dessem um aviso prévio. O problema é que as empresas têm autonomia para dar aviso prévio. Não somos nós que determinamos. Infelizmente, algumas já tinham dado, como o senhor sabe muito bem, até para pressionar a reitoria e para gerar um pânico entre os próprios trabalhadores. Então, isso tem sido feito desde fevereiro, que as próprias empresas têm feito. Quem são? Então, nesse aspecto, avançou muito pouco. E existe também, e nós temos tentado fazer um trabalho de conscientização da comunidade, então, tudo o que nós fizemos desde o ano passado para informar para a comunidade que nós estamos buscando aumentar a arrecadação, mas que reduções são inevitáveis. Então, nós esperávamos, inclusive, que a comunidade, e eu tenho certeza que a grande maioria da comunidade entendeu. A grande maioria está entendendo e tem apoiado as medidas, que são medidas duras, algumas delas, mas que elas não prejudicam o funcionamento da universidade. Por exemplo, no contrato de limpeza, nós, ano passado, reduzimos limpeza de esquadrias, que eram semanais pelo contrato. A universidade pagava semanal. Eu não sei se nas unidades de vocês, não sei se nas unidades de vocês, vocês alguma vez viram limpando semanalmente. e agora estamos reduzindo limpeza diária de sala de professor que a universidade paga. Eu também, eu não sei como é que funciona na unidade de vocês. Então, nós estamos fazendo algumas reduções cirúrgicas, olhando dentro dos contratos. E a questão da margem de lucro, como foi falado aqui, ela vem lá da licitação, que nós não podemos interferir. Então, são muitas coisas que nós podemos fazer. lembrando que o contrato de restaurante, nós reduzimos 15% sem nenhuma demissão. Sem nenhuma demissão. Então, e agora, como o Valdeci falou, o contrato de vigilância, uma parte da redução vem também sem demissão, retirando alguns itens que já poderiam ter sido retirados antes. Agora, a comunidade tem que entender que a universidade tem que ter a quantidade de trabalhadores que ela dá conta de pagar. nós não podemos ter contrato com 100 trabalhadores por metro quadrado se nós conseguimos pagar 10, porque depois a gente não vai conseguir pagar o salário delas. Então, é essa conscientização que a gente buscou com a comunidade desde o início, quando nós temos feito essas várias apresentações públicas. Cortes. Boa tarde, companheiros membros desse conselho, boa tarde, professora Márcia. Mas eu queria ver se eu consigo contribuir com esse debate de acordo com a visão que eu tenho de por que começou tudo isso. Foi a partir do momento que foi anunciado que esse governo havia retirado a verba, rebaixado a verba do orçamento dessa universidade. E depois, a partir do momento que foi anunciado demissões de mais de 270, sei lá quantos trabalhadores terceirizados, e os companheiros tentaram um diálogo no sentido de impedir ou de evitar essas demissões e não foi possível estabelecer um diálogo mais com clareza. E daí se reuniram, fizeram assembleia e tal, entendendo que a questão era a falta de verba para funcionar essa universidade, tentaram abrir um diálogo com esse governo. Mas não devemos esquecer que todos têm uma indignação com esse governo, levando em consideração que esse governo é um governo que não representa, que é um governo golpista, etc. Então, isso cresceu no meio nem só dos estudantes, mas também no meio dos trabalhadores. E quando foram para o primeiro diálogo foi naquele ato, eles foram duramente massacrados com bombas, com cachorros, etc. Eu mesmo tive que levar alguns estudantes para o IML que foi duramente espancado pela polícia, inclusive com aqueles sprays que eles jogam pimenta no olho dos estudantes, eu fui obrigado a levar esses camaradas para o IML por conta da agressão que eles sofreram. Agora, o que eu observo é que aqui colocaram duramente que os estudantes agrediram, que os estudantes que depredaram, mas qual foi o diálogo que houve quando da primeira manifestação do ato que teve no MEC que os policiais, eu estava presente, começaram a provocar os estudantes. A partir da provocação da primeira bomba foi que eles começaram a jogar pedra nos vidros como defesa. E aí o massacre continuou com mais violência. Depois, no segundo, não houve qualquer manifestação nem só dos técnicos como também dos estudantes na agressão ao edifício, etc. A polícia começou a agredir os estudantes provocando uma manifestação muito com mais violência. E eles têm todo um aparato para isso. É até interessante que o governo não tem dinheiro para manter a universidade, mas tem dinheiro para reforçar o aparato policial em cima de pessoas que não têm absolutamente nada. Então, eu estou concluindo, quero pedir a ponderação desse conselho no sentido de abrir mais o diálogo, principalmente com esses estudantes aqui, que nós temos mais de 40 mil estudantes, se por acaso isso começar a crescer, vai perder totalmente o controle. Então, eu quero pedir a ponderação nesse sentido de não haver mais repressão, até tirando essa polícia do campus, que eu acho que isso não vai resolver o problema. Obrigado. Obrigada, Cortes. Obrigada, Cortes. E é nesse sentido também que eu fiz aqui um apelo para que os movimentos sigam de uma maneira pacífica, sem bloqueios, sem expulsar professor de sala de aula e sem impedir quem quer assistir a aula, assistir a aula. Dentro do que nós, sempre fizemos greve nessa universidade, eu fui aluna aqui na década de 80, fizemos muita greve, não foi pouca, as greves aqui na época eram greves de estudantes, quem foi estudante aqui sabe, raramente tinha greve de professor ou de técnico, as greves eram de estudantes, porque os docentes eram duramente reprimidos e os estudantes paravam nessa universidade, mas jamais algum estudante precisou impedir estudante de entrar em sala de aula. Então é assim, é isso que eu entendo como greve. Professor Jean. Boa tarde, professor Jean-Louis, representante docentes da FUP. Para informar da Assembleia Geral que foi realizada na FUP nessa quarta-feira, dois professores, primeiro para contextualizar como falou o estudante Scarlett, os estudantes da FUP entraram em greve nessa quinta-feira, houve o fechamento dos prédios nessa sexta-feira, mas na mesma tarde já houve uma Assembleia Geral com os três segmentos, estudantes, técnicos, servidor do quadro e terceirizados, ex-professores, que levou justamente a uma negociação. No final da tarde da sexta-feira, os estudantes decidiram liberar o acesso aos prédios, professores, pesquisa, extensão, as salas ficaram fechadas e nós tivemos uma reunião na Assembleia Geral nessa quarta-feira justamente para discutir dessa situação. Ressaltando que essa conversa na sexta-feira com os três segmentos foi muito rica e com muito respeito dos três segmentos. Nessa quarta-feira, então, os professores, eu vou só citar dois pontos, não vou ler também a ata da reunião, dois pontos importantes, criação do comitê unificado dos três segmentos, uma proposta que foi levada aos técnicos e estudantes, criar esse comitê unificado para discutir a situação e possibilidade de ações comuns entre os três segmentos. Também foi proposto que seja feita dia de mobilização na FUPA junto com os três segmentos para discutir a situação da UNB, da FUPA e também levar essa situação na comunidade do Planaltino. É importante citar que a maioria dos estudantes da FUPA são estudantes do Planaltino, então, conscientizar também a comunidade do Planaltino da situação da universidade pública, a situação da FUPA, são muitos estudantes de baixa renda também que estão muito preocupados e ressaltando novamente que estamos criando canais de comunicação muito fortes entre os estudantes, os professores e os técnicos. Os professores não estão em greve, não foi discutido greve nessa Assembleia Geral, mas estamos criando justamente uma discussão entre os três segmentos para conseguir uma ação comum na comunidade acadêmica e também, é muito importante, creio, que seja divulgado à comunidade próxima que é a comunidade do Planaltino e acompanhando também as atividades do Darcy Ribeiro e dos outros campos. Obrigado. Obrigada, professor Jean-Louis. Professora Rosana. Boa tarde. Queria primeiramente cumprimentar a reitoria pela condução dos trabalhos de negociação durante o período de ocupação e de pós-ocupação. acho que é importante que a comunidade compreenda que os gestores da UNB são docentes e técnicos como nós e, portanto, a gente deve estar juntos no fortalecimento dos espaços democráticos e na tomada de decisão e também na defesa da universidade. Queria também me solidarizar com o sentimento de repúdio que foi manifestado aqui em relação aos servidores e docentes que trabalham no prédio da reitoria e que tiveram seus espaços violados, assim como aos colegas que têm manifestado junto a nós, diretores, o sentimento também de violação dos seus espaços acadêmicos, dos seus espaços de sala de aula. Temos recebido vários relatos, o que é uma atitude altamente repreensível, mas gostaria de recuperar aqui o que já foi dito por outros colegas, no sentido de a gente distinguir bastante o movimento estudantil de outros movimentos e da ação de pessoas externas à universidade. Lembrando que a universidade é um microcosmo dessa sociedade, uma sociedade que também está doente lá fora e que, diferentemente do meio externo, nós aqui somos uma instituição educadora, então é preciso que a gente estabeleça junto ao movimento estudantil organizado uma ação também educativa no sentido de, nesse contexto de greve estudantil, conscientizar do momento que a gente está vivendo e buscar no próprio movimento a colaboração para que esse tipo de ação repreensível, atitudes agressivas sejam eliminadas e não produzam acisão no movimento que é a nossa preocupação maior. Nesse sentido, eu gostaria de lembrar aos representantes estudantis aqui que a universidade, ela nem só de graduação vive a universidade, os estudantes de graduação estão em greve, foi decretada uma greve pelo DCE, mas a gente tem outras atividades que atendem a comunidade externa, ontem na reunião do Conselho Ampliado do Instituto de Letras isso foi lembrado, temos estudantes com deficiência que muitas vezes não estão bem informados ou não estão cientes ou não podem ser atacados no seu direito de estar em sala de aula sem que estejam plenamente conscientizados do que tem acontecido, além das atividades de pós-graduação, porque não há uma manifestação ainda da associação de pós-graduação nesse sentido. Então, é construir internamente esse contexto de maior respeito às atividades acadêmicas e de defesa da UNB. Obrigada. Obrigada, professora Rosane, obrigada por ter ficado dentro do tempo. Depois de encerradas as inscrições, pediram para falar o professor Sanches, Carlos Augusto, que vai falar é André Pérez, e o professor Marcelo Bezerril. Posso conceder para esses três? Só para os três? Não, sim, mas é porque eu tenho feito um apelo para as pessoas falarem dentro do tempo. Professor Sanches. conversar sobre essas coisas. E a questão principal, eu acho que é a falta que a DUMB, nesse momento, está fazendo, inclusive na interlocução com os estudantes. Os estudantes estão sem interlocução política, porque nós, como gestão, não podemos ser interlocução política, porque a gente vai querer por tudo que a universidade funcione. Essa é a nossa obrigação, é nosso dever, é nossa missão, é o que a gente gosta de fazer. Eu acho que não está claro para as pessoas, pelo amor de Deus, que faltam 18 anos para o que vai ser chamado no futuro da guerra dos 20 anos, das universidades. Faltam 18. Então, a gente tem que se preparar para 18 anos de luta. Nós só fomos duas vezes ao MEC, faltam oito na minha avaliação para eles começarem a conversar a sério. A outra coisa, que eu acho, a gente precisa urgentemente de ter a DUMB participando e abrindo espaço para discutir com os alunos e com os servidores politicamente. A outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, informes agora. Nesse ano, eu já passei pela crise das pulgas, dos gatos, das vassouras e das chaves. Então, realmente, não tem universidade que vá para frente com esse tipo de crise. nós não temos crise orçamentária de fato ainda. Por quê? A quem interessa uma greve longa? Quem é que é o interessado final que está se regozijando com uma greve longa? O MEC. Por que simplesmente nós não vamos gastar o orçamento? É só isso. Eles estão achando ótimo, eles não vão dar conta mesmo. Finge que está dando. Dá mais. Eles são capazes até de dar. Porque a gente vai fazer uma greve longa, desgastante, de três anos, sem foco. Eu acho que o único foco necessário agora para ter uma luta para começar a brigar a sério é dizer que a gente exige que o MEC libere os recursos arrecadados. A Erika Cocay, deputada Erika Cocay, falou lá outro dia na FD que isso estava como proposta que quase passou. Então, lutar para que isso aconteça dá fôlego para o INB, na verdade, e mostra que a PEC não é inquebrantável, não é essa rocha que vai durar 20 anos. Então, a gente tem que lutar agora para que tenha no Congresso Nacional uma PEC que mude a PEC, liberando uma coisa óbvia, óbvia, lulante, qualquer pessoa entende. Não, então, um país capitalista, não é capitalista, que empresa não pode gastar o que arrecada? Qualquer um da população vai dizer que isso é um absurdo. bom, então, para ficar no meu tempo, antes que a senhora me corte, eu queria dizer que a gente precisa urgente de ter uma dumbe atuante que abra espaço para a gente discutir e que faça o diálogo com os alunos, porque, sem diálogo com os alunos, nós vamos continuar tendo um movimento que fica fugindo das fronteiras do que, politicamente, é admissível na UNB. e acho que passou e, em vários momentos, tem passado. Desculpe aí a emoção. Obrigada, professor Sancho, parabéns. Gostaria de lembrar, nós já falamos outras vezes, existe hoje já uma PEC no Senado para liberar a arrecadação própria das universidades. André Pérez. Bom, boa tarde a todos. Bom, conforme foi diz, meu nome é André. Eu sou presidente de um grupo chamado Aliança pela Liberdade e eu me sinto no dever, nós nos sentimos no dever de clarificar uma informação que foi falada aqui mais cedo. Os estudantes não estão em greve porque a Assembleia que optou pela entrada em greve, ela não teve quórum. Não teve quórum. Isso foi uma decisão unilateral de uma minoria de estudantes que, por sinal, não representa a maioria dos estudantes. Estou conversando com muitos estudantes que são contrários a esse movimento de greve. A comissão eleitoral, quem está no DSA agora, não tem autonomia para tomar esse tipo de decisão. Então, eu gostaria de clarificar isso. Os estudantes não estão em greve e isso não é a vontade de todos os estudantes. Segundo, eu gostaria de fazer coro, que já foi falado por vários aqui nesse conselho. As atitudes lá, foram atitudes lamentáveis que aconteceram no Centro Acadêmico de Agronomia. Em outras épocas, fascista é quem apoia genocídio, é quem é contra a democracia, não quem discorda de você. Então, a gente vai repudiar o que foi feito com o Centro Acadêmico de Agronomia duas noites seguidas e a gente vai sempre continuar se manifestando contra piquete, contra invasão de sala de aula, contra interrupção, porque a gente não acha que é assim que se avança. A gente não acha que é assim que se fazem políticas melhores para a universidade. a gente acha que no diálogo é sentar, estudar essas contas direitinho e ver como é que pode ser feito. E, acima de tudo, a gente tem que lutar por autonomia orçamentária da universidade. A gente não pode ficar refém das crises que assomam o nosso governo federal. A gente tem que procurar alternativas, sim. É isso que eu queria deixar bem claro. Obrigado. Obrigada. Professor Marcelo Bizerril. Boa tarde. Agradecer a oportunidade dessa inscrição tardia. Cumprimentar o professor Januí pelo informe que deu que está acontecendo na FUP. E talvez fazer algum complemento a isso. Então, nós fizemos uma grande assembleia sexta-feira na FUP. Talvez uma das maiores assembleias que a gente já fez lá. Com professores, com estudantes e com técnicos para discutir a situação. Os estudantes da FUP estão de greve. E segunda-feira, quarta-feira, fizemos uma reunião muito grande dos professores. É importante dizer o seguinte. E aí eu queria começar com os estudantes. Os professores ali, em uma grande maioria, 60 professores compareceram a essa reunião. Então, com posicionamentos muito favoráveis à pauta, ao entendimento da crise que a universidade atravessa. Mas, ao mesmo tempo, entendendo que os professores, primeiro, não estão em greve. Segundo, vamos ter que compor como entender o que vai ser uma greve estudantil e como é que os professores fizeram propostas aos estudantes que estão em discussão, em avaliação. Temos uma comissão de docentes trabalhando junto com os estudantes. Agora, nós vamos precisar de muita sabedoria do movimento estudantil nessa hora, sobretudo as lideranças, para que não permitam, desde a radicalização a um lado ou ao outro. Então, temos professores hoje muito intolerantes à situação de greve, nós, em todos os lugares, na FUP também, e temos estudantes intolerantes ao fato de não se aceitar que o professor possa, porventura, não apoiar a greve. Então, nós vamos precisar agora costurar esse tipo de atividade. Professores da FUP propuseram um calendário de mobilização permanente, com um dia por semana, se fazendo mobilizações e permitindo que os outros dias houvesse dia normal. vão ter que compor que greve é essa. Radicalizar nesse momento, quer dizer, não vai contribuir, acho que está muito claro que a universidade não tem e não suporta no sentido de intolerância, não aguenta mais ações radicais para tentar resolver um problema. Então, nós vamos ter que compor aqui, esse é um apelo para que as lideranças do movimento estudantil consigam compor conosco professores que querem, enquanto a DUMB não comparece para fazer essa mediação. Obrigada, professor Marcelo. Só para concluir, a professora Denise tinha algo a acrescentar? Então, o esclarecimento final da professora Denise para a gente entrar finalmente na pauta, no restante da pauta. Boa tarde a todos. É um esclarecimento com relação a mesa de negociação. Ela está aberta, sempre teve aberta. O que a administração fez e fará sempre é receber sugestões. Essas sugestões, elas são avaliadas do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico e aí entra-se em negociação com a empresa. Então, qualquer sugestão que tenha vindo, não somente do Cintifub, a gente recebe sugestão por e-mail o tempo todo, são todas muito bem-vindas, são todas avaliadas. O tempo todo a administração tem se colocado a favor de discussão. Quando uma proposta é apresentada, eu me referi especificamente a propostas do Cintifub, elas são avaliadas com o devido respeito e cuidado técnico, jurídico e depois em negociação com a empresa. Como a gente tem um estoque de orçamento, o processo, ele se dá de forma normal, as discussões de ajustes que são feitas e nós já combinamos em mesa com presença do sindicato em que, havendo deferimento e possibilidade de uma solução apresentada pelo Cintifub, ela se aceita do ponto de vista técnico, jurídico e pela empresa, aditivos podem ser feitos em um momento posterior. Então, em nenhum momento há discussão com relação à pertinência de uma proposta no sentido de avaliação. São todas avaliadas, não quer dizer que elas sejam implementadas, porque ela depende de uma série de critérios que precisam ser avaliados junto com a área técnica da UNB e depois junto à empresa. Muito obrigada. Obrigada. Então, com isso, nós terminamos os informes. Vamos para a ata. A ata foi encaminhada. Sugestões, eu imagino que foram encaminhadas, algumas. Então, está em discussão a ata. Se alguém tiver alguma sugestão. Então, em votação, os que são favoráveis, permaneçam. abstenções. Duas abstenções. Então, aprovada a ata com duas abstenções. O próximo item são os membros do Conselho Consultivo do Parque Científico e Tecnológico. Então, conforme a resolução 11 de 2018, que trata dos representantes do Conselho do Parque Tecnológico, diz que os representantes serão indicados pelo reitor e homologados pelo consune. Então, é uma indicação minha e que eu submeto ao consune. São três titulares e três suplentes. Eu, neste momento, trago apenas os nomes dos titulares e ainda não trago os nomes dos suplentes, porque ainda está, eu ainda estou em decisão interna, inclusive pela própria diretora do Parque, e é por grandes áreas. Então, a sugestão, quer dizer, a minha, os nomes que eu trago são o professor Carlos Alberto Gurgel Veras, da Faculdade de Tecnologia, que é professor adjunto do Departamento de Engenharia Mecânica da UNB, formado em Engenharia Mecânica, trabalhou por seis anos na indústria, principalmente como gerente de manutenção industrial e de projetos, concluiu o mestrado em propulsão aeroespacial em 1991, doutorado em sanduíche em 1997, na Universidade de São Paulo, tem um estágio nos Estados Unidos, hoje em dia fez pós-doutorado também nos Estados Unidos, ele hoje em dia está, bom, tem o currículo do professor Gurgel, para quem não sabe, não conhece, ele é um dos proponentes do curso de Engenharia Aeroespacial da Faculdade do Gama e hoje ele está cedido para a Agência Espacial Brasileira, já foi do Conselho da Finatec e é um entusiasta do Parque Científico e Tecnológico. O outro nome, então esse seria para a área de Ciências Exatas e da Terra. O outro nome é para a área de Ciências da Vida, que é o professor Fernando Araripe Gonçalves Torres, professor titulado do Instituto de Ciências Biológicas, ele é pesquisador 1D do CNPq, é graduado em Ciências Biológicas com habilitação em Biologia Molecular pela Universidade de Brasília, possui mestrado em Biologia Molecular, doutorado em Molecular Célular and Development Biology nos Estados Unidos, atualmente é coordenador de graduação do curso de Bacharelado em Biotecnologia, pesquisador do INCT Biologia Sintética e diretor binacional do Centro Brasileiro Argentino de Biotecnologia, atua nas áreas de Genética Molecular e Biologia Sintética para a produção de moléculas de interesse biotecnológico. Então é o professor Fernando Ararip, que também é um professor pesquisador bastante conhecido na UNB. E o terceiro nome que envolve as áreas de Ciências Humanas e Sociais é da professora Doriana Daroit, da Faculdade de Administração, mudou o nome da faculdade, eu esqueço, é a FACE. Agora, como é que é, professora Denise? Agora é Faculdade de Gestão Pública, Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas e Gestão de Políticas e Gestão de Políticas e Gestão de Políticas Ah, tá. É o nome, é porque mudou o nome da faculdade, então nós temos que nos adequar. Então, a professora Doriana possui graduação em Engenharia Química pela Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestrada em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorada em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com estágio doutoral na França, atualmente é professora adjunta da Universidade de Brasília, atuando também como coordenadora do programa de pós-graduação em Desenvolvimento de Sociedade e Cooperação Internacional. Seus estudos são na área de Gestão Pública e Desenvolvimento com ênfase em Inovação no Setor Público, Instrumentos Inovadores de Gestão, Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, são três pesquisadores com perfis complementares e é importante porque a gente vê que nós temos que ter a relação com a sociedade não só nas ciências exatas, mas também nas ciências humanas e sociais. Então, cumprindo a resolução, são as minhas indicações para o Consune que eu submeto ao Consune e na próxima reunião eu submeto os suplentes que nós vamos procurar também complementar essas áreas com outras áreas que não estão aqui. É uma ginástica, mas é importante, é um quebra-cabeça importante para nós termos áreas complementares no Conselho do Parque Científico e Tecnológico. Então, eu submeto ao Consune. Então, em discussão. Professora Rosana. Não, essa não, essa é aquela da Capro. Essa aqui falou em grandes áreas. Na verdade, acabou que eu não estou com a resolução aqui, a Onete está aqui? eu acabei que não trouxe. É. Eu sempre estou com elas aqui na mão, mas hoje, por acaso, eu não estou. É o artigo inciso 6, mas não fala. O Conselho Constitutivo será composto pelos seguintes membros. o reitor, me colocaram. Diretor do Parque, decano de Pesquisa e Inovação, decano de Extensão, vou programar mais um aí, diretor do Centro de Desenvolvimento Tecnológico, CDT, três representantes docentes do quadro da Universidade de Brasília. Aí, lá embaixo, fala os membros de que tratam os incisos de 6 a 14 terão suplentes indicados para as respectivas instituições. Os membros de que tratam, os representantes dos docentes da UNB, isso é o parágrafo 4º, de que tratam o inciso 6 serão indicados pelo reitor e homologados pelo consul e respeitando-se o critério de rodízio e representatividade das diferentes áreas de conhecimento. É só isso que teve. Aquele que nós entramos em detalhe das áreas foi o da Capro. Então, como é uma atribuição da reitora, esses são os nomes que eu trago para o Consune. Só complementando aqui a representação, depois tem um representante do MCTI, MCTIC, um representante do governo do Distrito Federal, um representante da FAP-DF, um representante do Sistema S, um representante da FIBRA, um representante da FECOMERCIO, um representante dos empreendimentos residentes no parque e um representante da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadoras, que é a Amprotec. Todos esses, nós já disparamos ofícios, então, só faltam esses três e na próxima reunião eu trago o suplente. Professor Persir. a critério da reitoria, porque nós somos do Instituto de Ciências Humanas, se houve alguma consulta, eu não estou sabendo, porque eu não sei se isso passou pelo Mário, Diniz e eu... não passou pelo professor Mário. Então, eu submeto ao... Como é homologação, então, os que aprovam, os que homologam esse nome, esses nomes, então, os que concordam em homologar os nomes, se manifestem, por favor. Estou submetendo a homologação, os nomes. Quem aprova os nomes?